Porque a gente às vezes acaba comprando um produto que foi roubado, alguma coisa que é extremamente ilegal, né? Eu tô aqui com a delegada Ana Cláudia Stoffel, da DOT, a delegacia, e ela vai contar pra gente como é que essa operação começou, delegada. Várias delegacias envolvidas, principalmente por causa do roubo de gado, né? Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvia. A Polícia Civil, semana passada, deflagrou uma operação através da Delegacia de Crimes Rurais com o objetivo do combate ao furto de roubos de gados que estavam ocorrendo na região de Rio Verde. A partir daí, apareceu a informação de uma criação de empresa fantasma, em nome de Laranjas, para emissão de notas fiscais. Esse encaminhamento foi para a DOT, Delegacia de Combate ao Crime contra a Ordem Tributária, onde nós pudemos apurar que essa empresa que foi criada em nome de Laranjas, ela estava sendo utilizada para emissão de notas fiscais do frigorífico localizado em Jatai. E isso possibilitava que o frigorífico não pagasse o ICMS e que esse ICMS todo ficasse por conta dessa empresa fantasma, que nunca funcionou e que estava no nome de uma pessoa laranja, que hoje nós estamos apurando se já tinha o conhecimento, se recebe algo ou se realmente teve seu nome utilizado. Delegada, eu até te fiz essa pergunta, você disse que ainda não dá para linkar, né? Se eles estavam emitindo nota de um produto que chegava até eles, depois de ter sido roubado, essa ligação ainda não pode ser feita. Exatamente. A Polícia Civil hoje deflagrou a operação cumprindo cinco mandados de prisão e que uma das finalidades, além da auditoria fiscal e o combate ao crime de sonegação, é verificar a origem desses gatos, né? Se realmente existe um link de uma possível receptação. E com isso, nós também contamos com a participação da Agrodefesa, para verificar essas origens e toda a regularidade desse gado que estava nesse frigorífico. Agora, como a senhora disse, eles emitiam notas fiscais que eram falsas ali de alguma forma, estavam sonegando impostos. Qual o valor foi sonegado aproximadamente? Esse frigorífico, ele já é um devedor, quanto mais, da Secretaria da Fazenda, com mais de 20 milhões de reais em débito, mas com a utilização dessa empresa fantasma, que se iniciou a partir de 2019, já se computa 2 milhões de prejuízo para o estado de Goiás. O tipo de crime é? Qual é a pena aproximada? E tem multa em casos assim também? Sim, a auditoria é feita pela Secretaria da Fazenda. A gente verificou algumas irregularidades momentâneas, mas isso tudo ainda vai ser auditado. Pode ser punido, sim, pela Secretaria da Fazenda com multa, assim como com o valor do ICMS acrescido dos juros e correção. E com relação à parte penal, inicialmente responderão por falsidade ideológica e por sonegação fiscal. Entretanto, se possível fazer esse link de participação, como a gente acredita que há indícios de contadores envolvidos, laranjas e também donos de frigoríficos e até distribuidoras das carnes da região, nós teremos também o crime de associação criminosa. Muito obrigada pela entrevista, delegada. Parabéns pelo trabalho. Olha, a gente sabe, né Silvia, muitas vezes existe uma dificuldade para chegar até essas pessoas que estão fazendo coisa errada, mas a gente vê também um empenho grande da polícia para conseguir chegar até eles, para que sejam presos e para que paguem, principalmente os impostos que deixaram de pagar por tanto tempo.